Este é o aparador de grama elétrico GAM 1000i, da Garten, leve, prático e funcional. É ideal para acabamentos em jardins, com 1.000 watts de potência, 7.000 rotações por minuto, diâmetro de corte de 250 mm, possui punho ajustável, motor elétrico com dois rolamentos, trava que não deixa a extensão elétrica desconectar, carretel com sistema automático de avanço e corte do fio de nylon duplo. Equipamento leve, prático e funcional, ideal para acabamentos em jardins, borda de canteiros, entre plantas e flores, calçadas, muros e árvores. É muito importante nunca usar o equipamento sem a saia de proteção com a grama molhada e mato alto. Gostou? Quer saber mais? Então continue navegando. Lutra Máquinas, a marca das melhores marcas.